Oi pessoal, bom dia, esse aqui é o Edu, não tem como me ver, então... Oi, oi, agora a gente vai jogar, onde que a gente vai, eu não sei, e tá travando só o foco, é, eu também não sei, eu achei aqui ó, é aqui mesmo, é aqui ó, é aqui, é aqui. Ah, mas a gente vai jogar com dois, jogadores prontos, sete de dez, começando em oito, três, zero, entrou? Entrei, tá aparecendo, tá aparecendo, tá, então tá certo. Eu tô jogando playtime, nem imaginei que tá jogando o pó playtime. Sim, como é, a gente, o jogo lançou hoje, e a gente tá jogando hoje. Então, tipo, para 29, né, porque eu não sei quando esse vídeo vai ser lançado. Ei, olha, tá bloqueado. 29 de fevereiro, dia do lançamento. Essa é a nossa chance. Isso é a Playtime com o Superstore, o Homem-Aranha Negro. Não posso acreditar que estamos realmente aqui. Nem eu, Caleb. Também não. Sim, tem uma vibração, e estou feliz que trouxemos uma câmera e eu não consegui ler. Isso, gente, eu falei isso, e nem ia quando eu consegui ler, mas tudo. Você ouviu essa história, certo, sobre a IA que administra o lugar? Será que eu tô falando daquele O ali, lá, no capítulo 3? Sabe? Não sei. Vamos apenas filmar e sair. Este lugar me dá arrepios. Não dá mesmo? Começou? Começou, começou. O que fazemos? Pegue o cartão azul. Aê, o que foi? O que fazemos? O que fazemos? É, eu não sei o que estou. Merda? Oi, os visitantes. Ah, essa aí, aia, aia. Não me lembro que eu tivemos convidados. Você veio pelo tour? Acho que deveríamos sair. O que você acha? Vamos sair daqui. Eu tô vendo ali, tem um carrossel, cara. Sair, mas... Você acabou de chegar. A IA? É a IA que tá falando. A porta. Edu ainda, eu tô indo na caixa de sininho ainda. Ô, Hug. Ô, Hug. Ih, o Hug tá se mexendo. Bem ótimo, agora estamos presos. Ô, Edu. Ó, há um vestiário dos funcionários. Aposto que tem um telefone que podemos usar. Oi. Ô, Edu. Oi. Eu tô vendo que tem meio que um remédio aqui no chão. Nossa. Opa, um Hug. Bem, ó, agora estamos presos. Os burros. É, a gente não pode encostar no Hug. Eu que ele faz barulho. Peguei uma bateria. Eu vou pôr aqui? É. Sem telefone. Ô, o Hug. O Hug. Como é que funciona? Botão... Ah, tá. Botão direito e esquerdo. Gente, peraí que eu vou coisar... Edu, você me espera. Eu acho que os caras vão conseguir esse jogo. Os caras sabem fazer tudo. Você me via. Gente, alguém me... Esse lugar é enorme. Oi. Eu tô sozinha aqui. Como assim? Tá, mas você tá no cutscene. É, eu tô no cutscene, mas... O que foi isso? Eu tô... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Cadê tu? Cadê tu, Iago? Deixa eu te procurar, pera. Aqui. Pega o Lepec, pega o Lepec, vem aqui. Pega a mãozinha. Pega a mão. Aqui atrás. Tu pegou a mão ali atrás? Não. Pega. Que mão? Aqui, ó. Aqui, ó. Tô indo. Ah, essa mão? É. Pega. Vem. Vou tentar encontrar a caixa. Mano, até no computador isso aqui. Tá roubando, cara. Ih, alguém morreu. Sim, né? O Rugby tá andando por aí, cara. Mas eu tô sozinho, hein, querido? Ah, o Rugby! Corre. Ai, galera. Eu tô sozinho. O Rugby tá aqui! Já sai daí, o Rugby tá aqui. Ai, eu tô travando. O Rugby, o Rugby matou na minha frente. Corre. Ah, a porta pra ir embora tá aberta. Iago. A porta pra ir embora tá aberta. A porta pra ir embora tá aberta. Olha aqui. Tu consegue ver a minha câmera? Não, eu morri. Bossa. Cadê o Rugby? Ah, eu tô vendo só a câmera. Olha aqui. Pera aí que eu tô... Ah, tá. Tá aberto aqui, mano. Pera aí que eu tô falando, gente. É óbvio. Ah, não dá. Que ódio. Como é que você desce mesmo? Você quer ter alguma coisa a ver com o jogo original? Tipo, alguma parte da história? Verdade. Acho bem difícil. Só tá eu. Quê? Acho que só tá eu. Só tá eu. É... Não. Tá merda. Tem mil e uma outra. Tinha o Maxi Profit e tal coisa. E o Caleb 1437. Tô com preguiça de ler. Ah, não. Tem bastante gente ainda. Galera, é... Por que a gente faz um vídeo de qualidade? É porque tá travando muito. Muito. Edu. É isso aí. Te matou, né? Não. Ainda não morri. Ele tá atrás de você, Edu. Eu sei. Agora eu sou tão bom. Ele tá atrás de você. Ele tá insistindo em você. Cara, só tem eu aqui. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá indo. Problema. 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 Ele ainda tá atrás de mim. Ele ainda tá. Tá, mano. Tá. Sai daqui, ó. Morreu. Mano. Galera. É... A gente vai pra outra partida e já voltamos. E... Até logo. É, tá logo, pessoal. Galera, já estamos em outra partida e eu já peguei a minha mão. Oi. Use a mochila para abrir a porta de abastecimento. Peraí que eu vou usar. Tá. Tá bom, vai. Pode usar. Tá. Posso usar? Pode. Estou usando. Eu tô usando. Vou ter força. O que são essas? O que que são expostas? Ah, é energia, mano. É, nós precisa pôr a mão aqui. Assim, ó. Vamos lá. Vou ter uma mão aqui. Né, 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 né. Vai. Tá muito conectado, tem? Edu, peraí. É assim, ó. Oxe, tem como entrar por lá? É, já fiz, já fiz. Já fiz. Tá, vai. A gente vai ter que ir aqui? Sim. Agora é a parte que errou. Agora aparece o nome. Uau. Tá, Tope, cadê? Esse lugar é enorme. Eu acho, gente, eu acho que eu vou... É, eu já vou... Eu vou perder. Valeu a pena. Eu disse que tem... Que... Foi esse barulho. Foi só difícil. Foi só difícil. Os fusíveis que se pediram. Precisamos substituir. Eduard, cadê você? Eu vou cagando a calça. Ele tá bem longe. Eu acho que ele é bom. Mas eu achei. Iago, ele tá indo aí. Sai daí. Eduard, me ajuda. Me ajuda. Sai daí, Iago. Ele tá indo aí. Vamos pra cá. Sim. Ah, não. Não é Momilex, não. É uma estátua da Momilex. Eu achei que era Momilex. Original. Oxi. Parecia. Eduardo, cadê você? Ah, eu sei. Eu tô aqui em cima. Eu peguei uma escada rolando e subi aqui em cima. Mano, cuidado. Você caiu aqui no chão, que eles fazem barulho e atraem o rádio gigante, eu acho. Ai, eu pisei no bichinho. Eu também, acabei de pisar. Eu acho que ele tá subindo, Eduard. Eu acho. Você acha? Vamos ver. Para, filho. Eu achei um fusível. Tô pisando, tô pisando. Eu achei um fusível. Caralho. Pegou um fusível. Achei dois, achei dois, achei dois. Ele tá vindo? Ele tá vindo. Achei um fusível. Achei dois fusíveis. Três. Edu, eu tô bugado. Ih, meu Deus. Edu, eu tô muito bugado. Muito bugado. Mas depende do que aconteceu. Volta lá, volta lá no chão lá. Olha, eu tô muito bugado, cara. Eu tô pegando fusíveis. Eu achei três até agora. Ah, gente. Tocou? Como é que foi? O último fusível, eles estão se tornam. Pronto. Morri, Eduard. Ai, meu Deus. Onde que o Rodrigo tá? Você me ajuda. Onde que eu tava lá pisando dos bichos, sabe? Ele não tá aqui na frente da escada rolante, não, né? Ele tá. Oi? Ele tá aqui. Isso não. Oi, Edu. Eu revivi. Beleza. Oxe. Você roubou. Você acha quanto? Tá. Cadê você? Eu tô aqui em cima com rádio hoje, né? Eu tô aqui com rádio hoje, que bônus, tá? Oi, a galera é o que eu pedi. Tá aí embaixo. Galera, eu vou me reviver de novo. Ah, não dá. Não dá pra me reviver dessa vez. Infelizmente, eu tô vendo o Eduardo agora. Eu achei um quebra-cabeça. Você tem que montar um quebra-cabeça? Com mais, Joglog. Corrindo. Com mais, Joglog. Ele tá atrás de mim, né? Tá. Ele tá muito atrás de mim ou tá mais ou menos? Muito atrás de você. Muito, muito, muito. Mas, tipo... Não, tipo, ele tá muito perto ou ele tá... Médio, tipo, meio longe. Médio, 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 médio. Não dá pra me correr de boa. De boa? Não, não sei. Ele tá atrás. Meu Deus. Ele pula a escada. Como é que você quer que eu fuja? Eu acho que tá bom por aqui ou não. É, tá bom, né? Depois a gente vê tutorial no YouTube. Galera, vamos mais uma vez... Oxi. Oxi. Por que você tá dentro de um lugar com uma piscina? Por que você tá dentro de uma piscina de bolinhas? Eu também. Eu tô... Eu consigo andar. Eu voltei pro lobby. Eu tô voltando também. Ó, a hora que começar o jogo de novo, eu volto com vocês. Voltei, galera. Bem, aí eu achei que ia dar, mas tá travando muito. E a gente vai ver o que a gente faz. Mas a gente também é muito noob e a gente não sabe. Mas foi bom ter a experiência de jogar pela primeira vez com vocês, né? Né, Edu? Bom, o jogo é bom, mas o problema é que é difícil pra caramba. E se trava muito. Eu vou jogar pelo Xbox e a gente tenta zerar e qualquer coisa a gente traz pra vocês. E eu vou tentar gravar pelo Xbox. Exatamente, a gente tenta, porque... Mas, galera, é... Foi muito legal jogar. E foi isso. Bye!